E pra fechar o oitavo ano de conteúdo, o novo cenário onde iremos competir será no mapa Covil, o novo mapa português chegando na operação Deep Freeze no final do mês. Nesse vídeo, além da gente fazer um tour completo, detalhado, andando pelo mapa e tudo mais, eu vou te passar algumas informações importantes, porque sim, Covil estará na sua ranqueada. Mas antes de qualquer coisa, claro, tá rolando mais um sorteio de subs lá na Twitch. Dia 28 de novembro, um dos subs poderá levar 16 mil créditos R6 pra casa e renovar o guarda-roupa de skins por completo. Bora comemorar a chegada da nova temporada aí desse mapa, e pra você participar, basta você se inscrever no canal e torcer. Os links vão estar aqui na descrição. Boa sorte pra quem se interessar. E está aqui entre nós o 25º mapa do Seed, e esse é sinistro, tá? Lair, ou Covil em português, é situado em uma instalação militar da equipe do Demos, dentro de uma caverna gigantesca. O que proporciona diversos túneis e pontos de spawn anti-spawn peak, teoricamente. Esse é um mapa que abusa da verticalidade, play de baixo pra cima e de cima pra baixo, e isso já começa pela identidade do mapa. São três andares que ele tem. No subsolo, a gente tem um visual mais sujo e úmido, um andar onde eles trabalham com muitos químicos e toxinas perigosas. Já no primeiro andar, a situação é mais limpinha e iluminada. Essa região onde os soldados da legião Keres do Demos ficam, os armamentos e tudo mais. E no segundo andar, que é um andar com visual mais refinado e moderno, é o andar em que o Demos fica. Tem seu escritório e alguns quadros de planejamento também. Esse vai ser um mapa muito importante pra lore, porque com certeza tem diversos easter eggs e curiosidades espalhadas por ele, que a comunidade vai encontrar logo mais. Afinal, a gente tá no QG de operações do atual vilão da lore do Cid. Então vai ter bastante coisa aqui pra gente explorar. Falando de visual, esse é um mapa completamente diferente. Por ele estar dentro de uma caverna como estratégia do Demos pra limitar os acessos marítimos e aéreos, o visual do mapa tem uma pegada muito única e eu arrisco dizer que é o mapa mais bonito já feito. O grande diferencial desse mapa, além do visual, claro, é que agora a verticalidade vai ser usada de todas as formas, tá? A Ubisoft construiu um mapa que é muito fácil jogar verticalmente, principalmente com os operadores que existem agora. E eu confesso que foi meio difícil aprender o mapa, pois agora não existe mais caça-terrorista. A Ubisoft simplesmente removeu a caça-terrorista e os cenários da rotação de modos de jogo, e agora existem alguns modos de treino novos que a gente vai comentar melhor num vídeo futuro. Porém, eles são muito bons pra você entender os pontos de referência do mapa, e também é muito bom pra você já ir se ambientando pelo mapa com bots interativos. É um modo de jogo bem legal, mas não substitui o clássico de hunt, tá? E muito importante, presta atenção nesse vídeo, pois Covil estará presente em todos os modos de jogo, desde arcade até ranqueado. E durante, claro, as duas primeiras semanas de temporada não vai ter como banir ele, então foca aí. E antes da gente ir pro tour completo andando pelo mapa, existem quatro opções de bomb sites nesse mapa que você precisa saber. Uma opção no segundo andar, no escritório principal do Demos e na sala R6, que é chamada assim porque tem os planos do Demos contra a equipe Rainbow nos quadros. Existe o bombe do Beliches e Briefing no primeiro andar, que ele é um pouco mais fechadinho, mas tem uma parede principal, que se os atacantes abrirem ali daí fica um pouquinho mais complicado. E o bombe do arsenal e manutenção de armas também é no primeiro andar, e nessa opção da manutenção de armas você pode acessar facilmente o bomb site pela grande região do stand de tiro. E por fim tem o bomb site do porão, que é curioso inclusive citar que o bomb site do laboratório ele fica literalmente no centro do subsolo do mapa. Então você tem diversas abordagens diferentes que você pode utilizar durante os seus ataques. Eu só não recomendo você escolher esse bomb site de baixo pra você defender, porque tem muitas salinhas ali no porão pra você se complicar, mas enfim, vocês vão entender o porquê já já. Bora conhecer por completo o covil do Demos sem mais enrolação. E vamos lá fazer o nosso tour, rapaziada. Bora conhecer esse novo mapa aí, covil. Já falo pra vocês que eu não tô sabendo de tudo do mapa, tá? Tem algumas partes que são bem confusas, é um mapa de fato muito diferente do padrão de mapas que a gente tá situado a receber. Mas enfim, quando você spawna como atacante, tem esses quatro pontos de spawn, né? A doca, o elevador, o porão e o campo de tiro. Um dos mais legazinhos aqui que eu achei é o elevador, né? Que tem uma região ali coberta e tudo mais. E essa região aqui do portão, se eu não me engano a gente já ganha acesso direto ao telhado, quer ver? Puxei um lionzinho aqui, né? Pra ficar com a doze, ficar bonitinha. Opa! Cuidado que a gente vai se matar. Calma, beijo. Não tem mais cozimento de granada, rapaziada. Ó, a gente fizer o tour inteiro aqui com cozimento na mão, o negócio vai do jeito que tá, mano. Então, não se preocupa, tá? Não tem mais cozimento de granada pra você se matar. Mas enfim, rapaziada, se liga. Na verdade, eu falei errado, tá? Essa daqui não é a região que tem a parte que já leva pro telhado. Mas é tudo conectado, tudo conectado. Então, você pode ver, tem uma saídinha aqui na direita, uma saídinha na esquerda. Qualquer ponto que você spawnar, você vai ter diversos pontos de entradas diferentes no mapa. Então, por exemplo, aqui a gente tá na região aqui da entrada principal, beleza. Se a gente vir correndo pra cá, nossa, vai ter uma escadaria pra gente já entrar ali no subsolo. Se a gente vir pra cá, pum, já dá pra entrar no primeiro andar. Pum, se a gente vir aqui, já tem mais uma entrada. Se a gente vir aqui, pum, já tamo no segundo andar. Então, cara, é tudo muito conectado. Tem um campo de tiro. Inclusive, esse campo do tiro aqui, ele é muito legal pelo seguinte fator, porque é um diferencial, assim, de gameplay. Cara, olha essa água, o helicóptero do Danos ali em cima, velho. A ambientação desse mapa tá insana, velho, insana. Mas enfim, vamos voltar aqui pro ponto que realmente importa, né, senhoras e senhores. Aqui tem uma regiãozinha aqui do campo de tiro, né, que você consegue marcar ali o pessoal e tudo mais. Se o cara, ele picado ali também, ele consegue marcar aqui o campo de tiro. Aqui em, mano, ó, literalmente. Isso daqui é literalmente um dos spawns, tá, o campo de tiro. Quando você spawnar, você vai achar que você tá vendo a parte de fora do mapa, mas não, tá? Isso daqui é a parte de fora e isso daqui é a parte de dentro. Nossa, inclusive o drone do Lion, ele fica meio que baixinho, né, porque ele tá dentro da caverna, um detalhe interessante aí. Tem as saídinhas aqui do... da instalação e tudo mais. Tem os típicos camburões, né? E se você continuar ir correndo, mano, se você continuar ir correndo, você vai saindo em todos os spawns, cara. É tudo conectado, é tudo bizarro. E aqui na região do elevador, velho, olha isso. Como é uma parada bem aberta, mano, o som ecoa de um jeito muito bizarro. E aqui é o ponto que eu tinha comentado com vocês, que se você subir aqui, bonitinho, o áudio já muda. Você tem uma panorâmica aqui do mapa e de toda a instalação do... da base do cara e nós já estamos no telhado. Easy peasy. E aqui embaixo tem uma plataforma, né? Então se eu pular eu já venho ou se eu quiser, eu posso puxar um papelzinho aqui também tranquilamente, beleza? Voltando aqui para trás, né? Nesse vídeo aqui eu não vou tentar fazer muitos cortes, porque no último ano eu lembro que vocês falaram que os cortes eles atrapalharam um pouco, né? A compreensão e tudo mais. Então vamos bonitinho. Aqui você já consegue vir também para o primeiro andar, ali na saída do elevador. Descendo aqui você já tem mais uma... algumas opções de entrada pelo subsolo. Enfim, senhoras e senhores, o negócio é loucurado, é loucurado. Vamos começar pelo primeiro andar, porque o primeiro e o segundo andar ele é a parte fácil de entender desse mapa, tá? Vale ressaltar que o restante ele é bem complicadinha, mas, enfim, vai fazer sentido. Aqui a gente já está no saguão, certo? Nós estamos aqui na parte meio que principal mesmo do mapa e tudo mais. E você já vê que por aqui, por exemplo, cada andar, como eu comentei com vocês, cada andar já tem uma identidade. Então ali é tipo sujo, uma parada mais úmida. Aqui é um pouquinho mais limpa e ali é luxo. Ali é elegância, tá ligado? Então são três andares distintos, mas que juntos fazem uma parada fazer valer. Aqui na entrada principal, como eu disse, né? Tem uma entradinha aqui principal. Pum! Estourou aqui. Nice! Muito importante ressaltar, essa parte aqui do primeiro para o segundo andar, existem três opções de escadarias que você pode subir. Então tem muita possibilidade de rotação, tem toda essa identidade e tudo mais. As câmeras, tá? Eu não vou falar para vocês que eu memorizei, porque eu não guardei nada a posição. Tem umas câmeras principais, assim, né? Que você pode imaginar onde é a localização. Mas enfim, aqui do primeiro para o segundo andar, existem três opções de escadaria, uma em cada ponta do mapa, obviamente. E na região do porão, existem duas. Aqui no primeiro andar, para fazer sentido, se você entrar aqui no saguão, é uma parada bem linear, tá? O primeiro e o segundo andar é bem o padrão de mapa de Rainbow Six que a gente conhece. Lá embaixo é um pouquinho mais complicado, mas enfim. Aqui para o saguão. Bem aqui para a direita, a gente está no corredor da sala de segurança, que vai ter a opção lá para você descer para o porão com a escada amarela, né? Que vocês devem saber que os mapas do Rainbow Six, eles têm bastante identidade. Então, se aqui é amarelo, logo aqui vai ser a escada amarela. Tem uma camerazinha aqui também? Não, aqui não tem câmera. Enfim, mas isso aqui a gente não vai guardar. Vindo aqui, a gente tem a primeira, que é a sala de segurança, que é uma das opções de bomb sites também. O gato invadiu aqui o estúdio sem querer, mas enfim. Aqui tem um alçapão. Aqui é uma região de bomb site, então, todo o teto é destrutível, tem a opção de você já entrar aqui pelo lado de fora. Inclusive, eu acho que isso daqui não é o bombe, né? Eu acho que o bombe já começa aqui no briefing, isso no briefing ali na sala. Então, você quebrou ali a portinha, começa essa linha aqui, bum, já está dentro do bomb site, todo o teto destrutível, tem um alçapãozinho aqui, bastante parede para você reforçar. E esse bombe aqui, talvez, eu acho que ele vai ser um dos mais legais, né? Porque tem todo esse corredor aqui para dar a chance para os atacantes. São pelo menos duas portas, né? Esse daqui é um bombe que a galera tem que trabalhar bastante o vertical para fazer valer. E é legal que isso daqui, família, deixa eu mostrar para vocês. É bem legal que isso daqui, esse daqui é um paredão de um único ponto de vista. Então, se você abrir esse paredão aqui, você ficar marcando, mesmo que o cara esteja agachado ali atrás, você ainda consegue ver a pontinha da cabeça dele. E enquanto isso, né? E se você subir aqui nesse hanground, você vai ter mais visão. Só que enquanto isso, se o cara ficar aqui agachado, ele não está vendo nada ali de trás. E aqui você já está vendo o cucurucu do cara, mano. Então, aqui, ó. Não compensa você ficar marcando aqui sem uma azame, porque dali você vai tomar. Quando abrir esse paredão aqui, você vai tomar, sinto e lhe informar, porque aqui o cara vai conseguir ver a pontinha da cabeça. E se ele pegar aqui o pixel, bum, aqui a montagem é completamente dele. Então, talvez seja legal trazer aqui uma azamezinha. Mas, enfim. Aqui a gente tem a sala do briefing, do beliches, né? Que são duas opções, uma opção de bombsite aqui do primeiro andar. E aqui a gente tem o corredor dos beliches, né? Que é o corredor verde, né? Eu acho que a galera vai chamar o corredor verde. Aqui não tem nenhuma opção de câmera. A única câmera, acho que deve estar lá para o segundo andar. E, de fato, aqui não tem câmera. Mas, enfim. Veio para cá, a gente está na enfermaria, né? Que aqui é como se fosse um andar dos soldados, dos demons. Então, aqui é o beliches, né? Nessa salinha aqui. O corredor, bonitinho. Aqui é a enfermaria. E, bum! Voltamos aqui para o saguão, né? Então, aqui do lado ali, sala de segurança, briefing e tudo mais. E aqui na esquerda, a gente tem a manutenção de armas, que também é uma outra região de bombsite. O bombsite daqui, eu acho que é neste bombe aqui. E, talvez, aqui. Eu não lembro onde é. Mas, enfim. Mesma pegada. Todo teto destrutível. Tem alçapão para você utilizar. Tem opção de câmera. Quebrou aqui essa porta aqui, ó. Com um atacante. Você veio aqui pelo subsolo, né? Que foi uma das entradas que a gente viu. Comeu aqui, ó. Bonitinho. Já tem um paredão para você abrir. Está na cara do gol aqui dentro do bombsite. E aqui tem toda uma salinha aqui. Que, inclusive, é a salinha que eu tinha falado com vocês. E dá para marcar ali do campo de tiro. Bem legal essa mudança de gameplay. Mas, enfim. Tem várias opções de acesso no mapa. Vocês estão percebendo que, de fato, não tem como você não encontrar uma entrada. Diferente de laboratórios, planície e tudo mais. Enfim. Aqui tem a manutenção de armas. Aqui na frente, a gente tem a salinha do arsenal. São dois cômodos. Bem simples. Então, isso daqui é quase impossível de você se perder. Bastante parede para você reforçar. Tem uns detalhes aqui das armas. Tem uns paredes. Bem legal. E aqui a gente tem o corredor do arsenal. Tá? Esse corredor aqui, ele dá acesso para a segunda escadaria. Porque tem essa escadaria aqui do fundo. Aquela do corredor verde. Eu acho que é ali, se eu não estou enganado. Se não me falha aqui o conhecimento. Eu acho que é isso mesmo, né? É. Aí aqui vai ter mais uma escadaria aqui no corredor verde. E vindo para cá, você tem a escadaria que leva para o segundo andar, além daquela principal. Óbvio. E aqui, bem legal, que caso você queira abrir isso daqui, ou você queira abrir aquela janela, você consegue fazer a marcação dos dois corredores principais. Que tem esse corredor da enfermaria. E ali em cima tem um outro corredor que vocês vão saber rapidinho onde é. E bem legal, ó. Tá vendo que esse mapa, ele tem tudo cheio de escada? Como o defensor, se você quiser descer, quiser subir, né? Do porão, do subsolo do mapa, até o telhado, você consegue, né? Aí, claro, você ia ter que ir até o spawn para pegar aquela rampa lá do elevador, para subir. Mas, enfim, além de fortaleza, esse daqui é um dos únicos mapas que permite com que o defensor, ele vá até o telhado do mapa. Claro que não é um cenário muito frequente, mas, enfim. Aqui, a segunda escadaria para descer para o subsolo, tá bom? Então, três aqui em cima, essa daqui, e aquela lá da escada amarela que a gente mostrou mais cedo. Mas, enfim, o primeiro andar aqui, basicamente, ele tá pago. É isso, o core do primeiro andar, não tem muito para onde fugir. Subindo aqui a escadaria, mano, você já vê que a pegada muda. Iluminação, todo o ambiente, é um negócio bem mais luxuoso mesmo, até porque é o andar do homem, né? O homem não vai ter um negócio fraco. Daí tem, tipo, uns fósseis aqui de alguns bichos, que não sei se são dinossauros, se são boi. Não sei, deve ter alguma coisa que vê com a cultura portuguesa, bem legal. E aqui tem o corredor principal. Vamos lá pelo saguão, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil da gente se localizar, né? Aqui a gente tá no saguão, só subir aqui a escada principal. E, bum, a gente já tá no segundo andar, tem uma câmera logo na cara do gol. Enfim, aqui na direita a gente vai ter um corredor. Esse corredor ele leva para duas salas muito importantes. Aqui a região do banheiro, que tem duas entradinhas para você entrar. Essa parede aqui, deixa eu ver, dá para você marcar, né? Então, se você quiser fazer uma defesa avançada, dá para você fazer nessa regiãozinha aqui do banheiro. Aqui não tem alçapão, quase nada destrutível, então, pumps. Aqui na esquerda, a gente tem o servidor, né? Uma típica sala de servidor, com alçapão. Leva lá para a salinha da sala de segurança, como a gente tinha visto. Tem mais uma parede aqui, pumps. Enfim, tudo destrutível aqui nessa salinha. Apenas o teto que não, porque aqui a gente tá no último andar do mapa, né? Mas enfim, seguindo aqui no final do corredor, a gente tem a sala com monstruário, né? Que vai ter alguns quadros aqui da Primeira Guerra Mundial, de Napoleão, papapã. Nem sei se é Napoleão, sou péssimo em história, mas se não for, me corrijam aí nos comentários também. É sobre isso. Chegando aqui, a gente tem uma opção de bomb site, né? Que é a sala R6 e a parte do escritório. Então, essa daqui é a única opção de bomb site no segundo andar, que vai ser toda essa sala com alçapão, todo o chão destrutível, com parede, com parede aqui fora também, com uma paredezinha aqui para você fazer algum pixel. E aqui a gente tem a parte do escritório principal, que é a sala do Deimos. Inclusive, tem aqui o gravador do Harry, que o Deimos acho que ele pegou quando ele matou o Harry. Tem aqui um whiskyzinho, tem um botão aqui do pânico, tem a referência lá do Harry com o Deimos no jogo de xadrez, aqui com as peças. Enfim, essa daqui é outra opção de bomb site, talvez seja uma das opções mais legais também. Tem muita opção de play horizontal, né? Se você quiser fazer uma avançada aqui, você consegue. Se quiser fazer uma play de mira, talvez colocar um espelho para ficar marcando. Cara, tem muita opção, tá? Esse mapa aqui é muito pro do vertical. E isso daqui é muito preocupante, tá? Porque isso daqui, família, é já um paredão para o lado de fora, tá? Então, como defensor, né? Você pode subir ali da região do elevador, pular aqui na varandinha, né? Como eu falei para vocês, é a varandinha que tinha ali. E aqui já tem um paredão. Então, se você abrir esse paredão, pum, você já está na cara do gol. Então, se você conseguir abrir aqui, meter uns cens, meter alguma coisa, você conseguir plantar aqui no cantinho, talvez é uma play, porque daí você consegue marcar até lá de cima, né? Então, é uma possibilidade aqui bem legal. Mas, enfim, aqui tem a sala principal. E voltando aqui na escadaria principal, né? Então, aqui, ó. Chegamos na escada principal. Banheiro, né? Que agora é destruído, dá para ver. Mas tem esse corredorzinho, pum. Foi para lá, a gente vai ter a sala do monstro ar, ali vai ter a salinha do planejamento e tudo mais. E aqui na esquerda, tem a salinha do Daemus. Inclusive, eu não comentei com vocês, né? Mas, bem legal. Por todo o mapa, tem meio que uns planejamentos do Daemus e da tropa dele. Então, dá para ver, tipo, ele estudando como ele ia atacar a torre, né? Na última temporada. Visando que ele quer atacar a Planície Esmeralda, que eu não sei se ele já vai atacar nessa temporada. Os alvos deles mostrando que ele já eliminou também o Harry. Quadro de anotação aqui do Keres. Enfim, é um negócio muito louco. Vindo para cá. A gente tem toda a visão do mezzanino, que eu comentei com vocês. E aqui na esquerda, só tem uma única salinha, que é a sala de comando. Tá? Então, é basicamente isso. Essa aqui é a sala principal do Daemus. E aqui no finalzinho do corredor, tem só uma sala de comando com um alçapão. Que este daqui, ele leva para manutenção de armas também. E como eu comentei com vocês, ó. Tudo aqui para a gente acessar. Então, a movimentação, pelo menos para os atacantes, é muito grande nesse mapa. Tá? E cara, mais uma vez. A ambientação desse mapa tá insana, velho. Só não entendi por que tem uma parte aqui de academia, de treino, aqui do lado de fora. Mas enfim, o homem ele pode, o homem tem budget, então ele tá foda. Mas enfim, aqui é o segundo andar. Acho que agora a gente só faltou ver a parte do subsolo. E mano, como é uma instalação, como é coisa meio que dentro de uma caverna. Você vê muito desses detalhes da terra atrás do vidro. Para mostrar que realmente é uma construção feita dentro do solo, dentro do chão. Mas enfim, vamos lá para a região da... Ah, e o corredor principal que eu comentei com vocês, né. Aquele corredor principal lá. É basicamente... Deixa eu mostrar. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Tá? Vocês podem ver que eu também estou um pouquinho perdido. Esse mapa, ele é bem confuso. Ele tem muita janela, muita coisa para marcar. O que é bom, que vai fazer a gente ficar bastante tempo estudando as possibilidades. Então tá aqui, ó. Do segundo andar, você consegue marcar ali. Pum. Bonitinho. Chuchu, beleza. Bom, agora sim. Bora para o subsolo. Bora entender como que funciona isso daqui. Ahn... Só deixa eu vir aqui para o saguão para eu conseguir me localizar melhor. Melhor. Você vê que até eu que já joguei algumas partidas. Já fiz a prática lá de tiro. Eu ainda fico meio perdido. Mas enfim. Aqui você tem o saguão. Veio aqui para a direita. Escada amarela. É a primeira opção para você descer. Ou você já pode entrar diretamente lá embaixo, né. Aí aqui não tem câmera. Mano, a ambientação já muda toda. Toda, toda. Tipo, aqui já parece que a gente está em outro mapa. É um negócio bem mais bizarro. Então, toda essa área aqui, por incrível que pareça, ela é interna, tá. Então, até isso daqui é tudo dentro do mapa, tá. Aqui fora, inclusive, ó. Tem a região do Kayak também que... Isso daqui é exclusivo, óbvio, dos atacantes. Mas é bizarro. Porque essa parte aqui, ela parece que também é dos atacantes. Mas não. A defesa pode ficar por aqui, se eu não me engano. Tem até uma câmera também para passar intel para os defensores. Aqui, ó. Tem uma câmera também. Tem uma parede destrutível, caso você queira quebrar e já entrar direto. O som propaga de forma diferente aqui também. Então, a Ubisoft abusou bastante dos materiais. Enfim. Aqui no porão, como eu comentei com vocês mais cedo, é muito grande. É, tipo, talvez o maior porão em termos de mapas que a gente tem, tá bom. Então, aqui para a direita. O que a gente tem? A gente tem uma salinha, meio aleatória, né. Chamada de barris, né. Eu acho que vai ser mais fácil a gente chamar de barril mesmo, né. Os mapas do Rainbow Six são bem característicos. Aqui tem mais uma salinha com ponto de entrada para o ataque. E aqui, pum, a gente tem a primeira salinha do armários. E você vai perceber que essas salinhas aqui do porão, elas são conectadas ou por um corredor ou por uma porta no meio da sala. Então, você pode vir vindo. Você vai vindo aqui pela salinha do lado. Aí você vai vindo pela salinha do lado. Aí vai ter uma porta, aí vai ter um alçapão. Aí pipipi, popopó. Enfim, é muita entrada. Essa parte aqui de baixo, provavelmente, vai ser um inferno se você quiser caçar uma caveira, tá. Porque é uma salinha aqui do depósito. Aqui, essa parte da toxinas, eu acho que não é região de bomb site. Mas tem aqui a região do mísseis. O corredor principal. O armários. E aqui já é uma opção de bomb site, né. O laboratório já é uma opção de bomb site. Eu não sei se a segunda opção é aqui no armários, mas não. Eu acho que é por aqui, ó. Aí, tá vendo? Ao invés de ter uma sequência no corredor, para ir para outra sala, você tem que passar por aqui, na toxinas, ou você tem que passar por aqui, num corredorzinho do lado. Então, sabe, é muito confusa a movimentação. Já começa aqui todo o teto, praticamente, ele é destrutivo. Então, para o vertical, esse daqui é maravilhoso para o ataque. Então, tipo, a movimentação aqui. Tem uma salinha aqui, seguido do corredor que fica mais ou menos aqui. Uma salinha que conecta as duas. E aqui já tem mais uma salinha, não tem um corredor. Sabe, então é muito complexo. Tá, esse daqui do subsolo, a galera vai ter que bater um pouquinho de cabeça para conseguir. Mas o bom é que são salas grandes, né? Então, para você fazer uma play de mira, para você posicionar um escudo, para você jogar de clash. Então, tem muita opção. Tem muita opção. Tá, esse daqui, de fato, é muito bom. Só que, né? Mais um motivo para você não escolher esse bombe de baixo, cara. Abriu o seu sapão aqui. Cara, se os caras tiverem uma ing e uma boa coordenação, esse bombe aqui é free kill. Não sei. Palpites, né? A gente nunca sabe como os bombsites vão ser escolhidos. Mas basicamente isso, tem dois sapões aqui. Quase tudo destrutível. Tem as salinhas que conectam. E aqui nessa regiãozinha da filtragem, tem a nossa segunda opção de escadaria. Aqui na escada azul, que é embaixo daquela escadinha que leva também para o segundo andar. Então, a gente desceu pela escada amarela. Aqui a gente tem a escada azul. Que a gente já cai diretamente também dentro do bombsite. Então, talvez, se a gente quiser... Não sei. É só um palpite, não sei. Mas se a gente conseguir entrar nessa regiãozinha aqui rápido no começo de round, descer essa escada aqui, comer aqui... Pum! A gente já está dentro do bombsite e planta aqui. Então, é um mapa que tem muita cobertura do lado de fora para você não tomar spawn pick. Mas, como tem muitos pontos de entrada para você tomar, é muito fácil. Porque a galera vai encontrar algum spawn pick. Então, por exemplo... É tudo cobertinho lá fora. Mas, por exemplo, se você vir aqui... Se você descer uma escada, deve ter alguém marcando. Se você ficar ali, deve ter alguém te marcando. Então, para você tomar um spawn pick nesse mapa, é muito fácil. Muito fácil, senhoras e senhores. Então... É um mapa legal. É um mapa legal. Gostei bastante. Como vocês puderam ver, eu acho que a parte mais confusa, talvez, seja aqui o subsolo com a região do armários. A região do laboratório. Aqui do lado, se eu não estiver errado, é a região da toxinas. Região da toxina. Perfeito. E ali é a região onde fica o segundo bombsite. A segunda bomba desse bombsite aqui de baixo, né? Que é a região do laboratório. Então, o laboratório... Pera, os dois são laboratórios? Ah, não. Ali é o suporte do laboratório, né? Então, é como se fosse um laboratóriozão grandão. Aqui tem a região da toxinas. Ali na frente tem o armário, seguido daquele corredor que leva lá para a extensão do caiaque. E aqui tem a saída do laboratório, que também conecta com o outro bomb. Junto, claro, da opção para você vir aqui na filtragem e subir a escadaria azul. Não sei se ficou muito confuso. Espero que não tenha ficado. Mas, basicamente, esse é o core do mapa, tá bom? Agora, só vou subir lá no... No telhado. Vamos subir por este ponto. E, cara, esse negócio do mapa ser no meio de um buraco. Toda a gameplay desse mapa é muito curioso, muito curioso. Mas, enfim, ó. Ah, senhoras e senhores. Uma coisa que eu falei para vocês, ó. Lembra que eu falei que dava para marcar o paredão se você plantasse ali? Que ali é essa linha do Deimos. Então, não tem como. Não tem como. Porque a única forma de você marcar, por conta dessa plataforma, como a Ubisoft é ligeira, é pegando aqui no rapel. E se você ficar aqui no rapel, cara, você vai ficar exposto para toda a região do bomb, para aquela parede. Então, não compensa muito. Então, se você conseguir abrir aquele termitável, você não vai ter visão daquele paredão, tá? Não tem como você puxar rapel. Aqui, se você pular, você vai cair na varandinha. A não ser que a galera descubra algum jeito de subir aqui. Mas, a princípio, só se você plantar ali. Enfim, a visão é limitada, mas o acesso é rápido. E aqui no telhado não tem muitas coisas para a gente comentar, né? É um telhado convencional. Você vai chegar aqui no telhado e, uau, que mapa bonito. Aqui realmente não tem muitas coisas. Talvez seja prático para você já ir pegando as câmeras, né? Você sobe aqui e já pega umas três, quatro câmeras, como no mapa club, por exemplo, né? Que você entra no telhado e pega três câmeras direto. Mas, enfim, é isso daqui, o mapa covil, né? Eu não achei tão complicado, mas eu acho que os fatores de gameplay vão ser bem legais. E, mano, sem comentários, velho. Sem comentários. A ambientação, a lore. Inclusive, vai ter alguns easter eggs que a gente não encontrou ainda, que a galera vai encontrar. Mas, enfim, esse é o mapa covil em suma para vocês. Bem prático, eu achei. E esse é o novo mapa competitivo do Sith, chegando em 28 de novembro. Se você curtiu ou se você achou terrível, se você acha que entra no comp, comenta aí abaixo a sua opinião que eu quero saber muito as primeiras impressões de vocês. Lembrando que a partir de amanhã essa temporada nova já está disponível no TTS para testes, então quem for no PC e quiser testar, fica a dica. Mas, ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém, pegue com o partido com a rapaziada para ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal para vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo. E até mais, galera. Fiquem com Deus.